Abre na direita, tá chegando o Cruzeiro, Ayrton jogou bem, Raul Cáceres no cruzamento, o goleiro pegou, soltou, chega pra afastar Matheus Neres. Já teve trabalho o Sidão. A bola chegou no Rafael Sobbs, cabe até o chute, ele bateu pra fora. A primeira finalização de Rafael Sobbs. Aí é aquela questão, né, não é muito a do Jadson aparecer ali pelo lado pra fazer esse tipo de cruzamento, né. E vai o Figueirense, olha que bola! Gol! O da Figueirense! Alçou 11 minutos depois da cobrança de escanteio. Tá barrando o time do Cruzeiro, o time do Cruzeiro não consegue passar pelo campo. E olha de novo o Figueirense! Pra fora o chute do Patrick! Ayrton tentou limpar, cabe até o chute do Ayrton colocado! Que golaço! Golaço! De Ayrton do Cruzeiro! Bota na direita, com Bruno Michel. Bruno Michel encara a marcação do Patrick Ibrey. Conseguiu passar! Olha o cruzamento! Manuel afasta! Outra vez o cruzamento, Matheus Neres lá dentro. Pro Diego! Fábio defesa arsa! Que lindo lance do Diego Gonçalves! Tá em grande noite o Léo Arthur, pico de chuteira pro Barcelos. Barcelos, Cacá tirou. Bruno Michel, Bruno Michel! Regis, limpou, Moreno, escorou. Regis, Cidão, pega! A sobra, Moreno, cruzou, Cidão de novo! Conseguiu passar, Patrick tem liberdade pra caminhar. Olha a inversão com o Léo Arthur. Recebeu já dentro da área. Léo Arthur colocado, Fábio! Uma bola chata, enjoada, porque ela quica no gramado. Vem o Figueirense querendo levar três. E vem com o Léo Arthur, ajeitou pra bater! E que bola perigosa! Opa, o domínio não foi legal não, hein? O Jadson Silva aproveitou e limpou. E botou na altura, Kaique, na cara do gol. É pênalti! É penalidade máxima para o Cruzeiro! Mas houve impedimento no lance! E o Ápito volta atrás da sua decisão. E olha só, e tava muito impedido mesmo ali o Arthur Kaique, né? Tava muito impedido o Arthur Kaique. Então, tchau! Tchau! Se inscreva no canal